Vai permanecer preso depois de ter passado por audiência de custódia o homem de 40 anos suspeito de furto qualificado em Valentim Gentil. Ele foi flagrado com vários produtos furtados, entre eles joias e semijóias. O homem teria cometido 10 furtos. O prejuízo das vítimas foi de aproximadamente 27 mil reais.